De boa! Aqui acompanhando o desenrolado da Operação Lava Jato, né? À medida que a gente se aproxima do domingo, do 2 de outubro, das eleições, parece que o pessoal da República de Curitiba trabalha cada vez mais, né? Prenderam e soltaram o ministro Guido Mantega, que era ministro do Lula, da Dilma, do PT e tal. Prenderam Palocci, Glaze Hoffman e Paulo Bernardo, também do PT, senador do PT, ex-ministro também do PT, se tornaram réus na Operação Lava Jato. E, bom, a mim, eu não tenho informação suficiente para definir isso, não tenho conhecimento na área para definir quem tem que ficar solto, quem tem que prender e tal. Palocci, a gente sabe que, pra santo, não serve só da evolução patrimonial dele. Realmente, beatificação é um destino pouco provável para esse sujeito. Mas, algumas coisas chamam a atenção na Operação Lava Jato, que é tudo isso que está acontecendo logo um pouquinho antes da eleição, né? contra, especificamente, o Partido dos Trabalhadores. Lembrar que isso também aconteceu em 2014. O Alberto Youssef e a Operação Lava Jato estavam começando, o Alberto Youssef, doleiro, estavam presos. À medida que ele aceitou fazer a delação premiada e começou a falar do PT, deu liberdade novamente, né? E tem outros casos por aí que não vamos citar para não alongar demais esse vídeo, que é curtinho. Mas eu também queria chamar a atenção de algumas pessoas que estão envolvidas na Operação Lava Jato, e elas não estão se tornando réu, não está acontecendo isso ou aquilo, não estão em prisão, não está tendo coercitivo, não está tendo nada. Eles estão bem de boa. São cidadãos assim, ó. Edson Lobão, senador, PMDB do Maranhão. Edson Lobão está tranquilo. Um outro senhor chamado Fernando Collor de Melo, PTC de Alagoas. É um velho conhecido da política nacional. Também está no meio da Lava Jato, mas nesse momento está tranquilo. José Otávio Germano, aqui do PP do Rio Grande do Sul, quem é gaúcho, conhece que, né, é uma figura emblemática, pra dizer assim. Pesão, governador do Rio, Pesão, do PMDB do Rio, também está bem de boa. Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, é outro que está sossegado com a Lava Jato, não acontece nada com o Renan Calheiros, né. Aécio Serra também, estavam nomes citados na delação, e até o momento nada com os tucanos também. E tem um cidadão que está na Lava Jato, e até agora não aconteceu nada com ele, comprovar que tem conta no exterior, que tudo, tudo, tudo depõe contra ele, mas nada acontece com o sujeito, foi caçado agora há pouco. Tal de Eduardo Cunha, amigo. Não acontece nada com o Cunha. Então, é assim, ó, fica aí o questionamento. A Lava Jato é realmente independente ou ela é parcial? Enfim, deixa aí nos comentários o que tu achou. Se tu gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no joinha, compartilha ele com os teus amigos, e te inscreve no nosso canal no YouTube, tá bom? Canal Paralelo, política sem seriedade. Valeu!